Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, mas conhecido por vocês aqui do YouTube como o JZ, né? Galera, hoje eu tô aqui no começo desse vídeo, não é pra pedir like de vocês, não é pra compartilhar, nem pra vocês se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, não, não. A minha proposta, vamos fazer o seguinte, é o nosso trato, hein? Assim como vocês fizeram esse canal acontecer, é chegar a 100 mil inscritos, vamos lá na minha página, no Facebook, que eu vou estar fazendo live todos os dias lá, e vamos chegar a mil seguidores. Vamos lá, eu conto com a contribuição de cada um, é o primeiro e o segundo link da descrição. Por que o primeiro e o segundo link? O canal do Rian tá quase chegando a 70 mil inscritos. Vamos lá no canal dele, coloca Vim pelo JZ e vamos fazer essa coisa acontecer, demorou? Vamos lá, vamos chegar a 70 mil inscritos, fica com o vídeo. Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e o WhatsApp na descrição. Ponto ao games, compre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console. Link na descrição. Entra! Acorda! Nossa, sai de cima da cama, doida! Acorda! Vai estragar a cama aí, ô! Não é minha cama não, é da minha mãe! Tá doidona? Então vamos logo, acorda! Vamos aonde? Vamos fazer alguma coisa. Deixa eu te peguei chá aqui. Ah, estralei tudo aqui. Caiaca! Meu Deus. É o seguinte. Ah! Deixa eu dormir com chiclete na boca. É um perigo isso. Não morro engasgado, não? Quase! Já tá vendo a luz e o fim do túnel já, meu filho. É o seguinte. Lembra que nós pegamos o controle do meu irmão do PS4? A gente tentou tacar na piscina. É, ele ficou pé da vida, né, mano? Falou que ia dar desconto. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Foram os dois pênis da bicicleta. Eu acho que foi ele. Entendeu? Mas nessa de eu achar, tá entendendo? Eu já vou pegar e fazer isso. Entendeu? O quê? Vou pegar a bicicleta dele e dar o troco. Ué, vou levar lá na favela. Ah, o que você vai fazer na bike? Vou lá na riva da favela e fazer o cara modificar tudo. Colocar o quadro pra baixo e fazer a bicicleta dele ficar rebaixada. Eu vou falar isso. Ainda vou fazer um favor pra ele ficar no estilo. Mas ele vai ficar pedra, viu? Porque ele ama aquela bicicleta. Ele não falou que... Ah, mas ele não é aquele moleque que fez senhor que não gosta de rebaixada. E você não sabe da maior. Ele falou pra mim que ele gosta de bicicleta alta, de rali, tal. Não gosta de bicicleta de rebaixada. Falou que é aquela quem usa só nóia. Ah, aquele moleque que não gosta de fã. É um preconceituoso. R.S. R.S. Vamos lá pra cima então, mano? Eu acho que ele tá limpando a bike dele lá fora. Eu vou fazer o seguinte, hein? Vamos falar lá embaixo pra que dá eco aí. Você pega e distraia ele. Fica distraindo que eu pego. Bicho que é de empestade e invade. Entendeu? Você distraia ele aí. Sei lá, mano. Pega o controle. Eu vou chamar ele lá pra... Pega o controle lá no setup lá embaixo. Vamos lá, vamos lá fora. Pega o controle dele lá embaixo. Ah, tá... Acho que tá na sala. Pega aí e já sai aqui com o controle. Fala pra ir jogar um break com ele e tal. Tá ligado que aí ele não vai recusar uma Playstation, mano. Aí você já vem aí. E aí, maninho? Coelhinha, tá com você, meu irmão? Ah, leve em dia te atrapalhar. O que que você quer? Lavou bicicleta, ficou botinha. Tá linda essa bicicleta, hein, mano. Pena que aí eu tô me informando. Os malvados que foram... Me informando? É, eu tenho pneus. Cortaram. Eu precisava... Eu precisava comprar uma pipa ali no chileno ali. Você não vai ir pra essa bicicleta, não? Só vai, ó. De a pé dá pra ir. Não, vai pra essa bicicleta. Ô, vamos jogar um break? É... Não. Então você é fraco, você não aguenta. É o seguinte, sabe aquele jogo novo que eu comprei lá? Não. Aquele jogo novo... Nunca não entendi, meu Deus do céu. Aquele de dois. Ai, meu Deus. Mortal Kombat 11. Eu comprei ele, cara. Ele não aguenta, ele não aguenta. Eu te dou aquele game, mano. Te dou aquele game. Não quero. Pô, te dou aquele game. Ele não aguenta no game. Não quero. Não precisa de bicicleta que te dou aquele game, mano. Por favor. Eu quero que eu fico a 20. Tá, eu compro você. Não, mas eu quero edição gold. Nossa, mano, você tá querendo demais, mano. 800 pontos. Vamos falar o seguinte. Eu vou lá então pegar pra você lá no chileno. Ele vende jogo também. Eu vou lá pegar pra você. Não vende, não. Vende sim, rapaz. Relaxa. Tá bom, eu vou pensar. Vamos lá jogar um break, você não aguenta no break. Mais só. Deixa eu falar um negócio. Essa bicicleta tá sem freio, viu? Quando você apertar o freio da frente, aperta o freio e tá aí junto. Pode ficar tranquilo. Eu cuido da sua bicicleta. Sei que você colocou a perigo dela de Madalena Magrela. Pode deixar que eu vou cuidar dele. Não é Madalena Magrela, não. É Dona Dishcrate. Magrela. Vou lá. Tchau. Cuidado, hein. Tô falando certo. Tá sem freio. E vamos jogar um freio porque você não me aguenta no freio. Não vai aguentar nenhum freio, louco. Você perder pra ir lá, vuzua aí. Tem uma vida. Tchau. Vou jogar com fedido igual você, não. Vambora, mano. Yes. Yes, porque tá chegando naquela favela atenta. Nossa, cansativo demais, mano. Vambora. Subidinha que quebra, mas depois na DC só vai na banguela. Tipo a banguela igual de veinha, sabe? Que os dentadulhas só vai na maciota e na gengiva. Nossa, Madalena. E pensar que um dia eu vou ficar sem dente, né, mano? Nem que engaixar. A gente nasce sem dente e morre sem dente. É muito estranho isso. É muito estranho, morre com a ser verdade. Olha como a vida é. Nasce pelado e morre pelado. Porque se ninguém vestir a gente, não é pelado do jeito que tá mesmo. Mas deixa eu parar de falar de morte. Eu vou falar de vida. Porque hoje eu vou olhar essa bicicleta aqui. Não quero nem saber, não. Ele nem vai reconhecer a bicicleta. Manda até pintar a bicicleta. Mas vou levar ela lá. Vou levar ela no Buiu. Com um amigo meu aí. Que é a favelha. Ele faz um serviço aí de final. Lá, Lia. Vamos ver se ele consegue fazer essa bicicleta. Nossa, mas vamos embora. Ou ele bate o rolo, né? Enfim. Ou ele vai tentar soltar, soltar, fazer um monte de coisa. Só quero ver a reação dele, cara. Nossa, mano. Ele vai ficar pistola. Eu tô vendo. Ele chama essa bicicleta de madalinha e a maguelinha. Meu Deus do céu. Vamos embora. Magarete, negócio assim. Maguelinha. Ele quer, não quer, sei lá. Fica com gato. Cheguei aqui. Ué, Buiu. Não tá aqui, não. Buiu. Ó, Buiu. Ó, doido. Tchau. Beleza, mano? Beleza. Fala, meu. Tem um serviço pra você, mano. Dos bão. É família, é família, é família. Tô vendo o controle PS4 aqui, ó. Tranquilo. Quanto você tá pedindo? 20 conto, mano. 20 conto, 20 conto. É original. Seu mesmo, meu. Vai querer, vai querer? Vou colocar aqui na mochila. Vou colocar na mochila. Coloca aí na mochila e pega os ventão aqui na minha mão. Aqui, ó. Aqui. Valeu. Deus abençoe, Deus abençoe. E nós, RS, não. E aí? Eu acho que não era original, não. Não, não tem problema. Funciona, não é que importa. Seu fatal, chegar em casa e não é sua vida já pensou? Não pensou no preço? 20 conto. 20 conto. Nossa, mano. Boca ideia. Pode ler mesmo. Oi, o que você quer? iPhone 11, hein? Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Não quero nada, não. Vai com Deus. Não, tô de boa, tô de boa hoje. E acabou meu dinheiro, mano. Tem certeza, mano? 15 conto. Não, tô de boa, tô de boa. 15 conto. iPhone 11, mano. Não, tô de boa, mano. É que o que eu tinha, eu gastei contigo aí. Não morou aí, família. Demorou, não morou. Pode dar o iPhone 11? 15 conto. Você quer ficar rebaixado, você consegue? Inverter o quadro dela. Rebaixar essa baixa, que linda aqui. É, você tem algum gorro aí de Papai Noel? Que sobrou no Natal passado? Tenho. Então, beleza, mano. O louco, o maluco de Amarok. Lá vem. Não é possível. Aí, família, aí, família, aí, família. Quem foi, já? Fala mesmo. Eu vim ter Amarok, mano. Pra querer. Quanto? Não, tô de boa. E o quanto? Você tá de brincadeira, mano. Você tá parecendo um amigo meu ladinho de aí, lá. Vai, rolo, pelo amor. Então, tô de boa. Fiquei por pior, mano. Fiquei por pior, mano. Tô de boa. E esse, João? Valeu, João, hein? Mas só a caminhonete tá... É nóis, é frio, hein? Nossa, mano, você vai começar a desmontar ela já? Isso, não posso calhar nenhum pra esse bagulho. Não dá negócio na vista, né, João? Não, mano. E o quanto? Você é doidão, mano? Coloca uma proteção pra você soldar, mano. O avô ficou... Não, eu já vou. É assim mesmo. Eu vou... Vou ali na... Tá ligado? Vou ali na... Na violeta ali? Tem uma camisa pra minha amiga Natália. Aí, vê o que você faz aí, João. Vê o que você faz, ela fica pra você e me fala. Meu Deus, quem que é agora? Opa! E família? E aí, irmão? BMW X5 2000. Vamos dar uma volta no quarteirão aí, João? Que aí... Que aí você já sabe, né? Nossa, tomara que esse cara não tenta fazer nada comigo, não, né? Esse jogo do carro. Vamos, vamos. E menor, tu moro onde? Eu moro ali na... Perto da Paraisópolis aqui mesmo. No bairro Cambuí. É, podia ir lá fazer a Vivita, né? Vai ser o bairro Cambuí? Conheço, mano. Tem uma... 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 Calma. Então, mano. Não, tô de boa. Tô gastando meu dinheiro ali com o funileiro ali. É, tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Deve ser daqui, da Paraisópolis. Você não lembra de mim, não? Era o famoso tijolinho. Tijolo da Emparede. É o seguinte, meu amigo, tô fazendo uma bicicleta de carro rebaixada. Dez o carro. Dez, 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 dez. Vai. Tem que vender o carro. Vai, vai, rase. Sérgio, se eu volto no meu passado. Não, volta o passado não. Criança não, não. Criança não. Cá. Iaba, mano. Como você fez a bicicleta de carro? Então, deixa eu te falar um bagulho. Na hora que eu tava fazendo o bagulho, né, soldando e tal, manchou um pouco a pintura. Eu tive que passar essa mão aqui, ó. Nossa, mano, não fica outra cor, não, mano. Não tem como pintar de verde, mano. Pelo menos a cor que eu preferi. Deve ter. Eu tenho uma tinta verde aí. Quer que eu pinta? Porque ele é palmeirense, sabe? Ele é alemão. Não tem palmeirense. Ah, entendi. Quer que eu pinta? Tá, você pinta como eu pinto? Não. Então, tá, pinta aí que eu te espero aqui. Faltar aquele cara vim de novo. Se ele vim de novo, eu vou xingar. Vou xingar. Dá uma olhada. Tá pintando aí, mano? Calma aí. Tô pintando. Oxe. Era verde, né? Era verde, mano. Veide. Veide, verde, fluorescente. Tá quase fluorescendo. Tô com medo de voltar pra casa. Ó, é o seguinte. Relaxa. É o seguinte, mano. Parece que já foi daqui. Espera um pouquinho aí. Que eu tô com medo daquele cara vir me roubar, mano. Vai querer roubar um bisquezasmente por 10 contas aí também. Por 10 contas aí também. É cara de pau demais, né, mano? Fala a verdade. Não. Quanto tava, Maroc? Mil contas? Meu Deus. Seério, mano? Seério? O bagulho tá barato, mano. Por que você não comprou, não? Tô fora, mano. Você é louco? Eu acho que eu achei a cor. Eu acho que era essa, não era não? Mas dá aquela pintada. Dá o último toque aí, né? Calma. Dá um fone de toque aí. Aí, isso. 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 O último toque aí, né? É. Nossa. Barulhão. Foi. Nossa. Essa é parecida com essa, boa. Ó, Buiu. Depois eu tinha certo aí. Não tinha. Eu só tinha um verde mais escuro. E esse aí. Então, eu vou lá que o cara tá voltando aí. Opa. E família? Tá, tô de boa. Fui. Controle p4. Não, tô de boa, mano. Fui. Sai fora, mano. Aí. Moleque, que nem viu que ia ter o controle da bolsa dele de novo, Buiu. Oxe, te escutei, meu lado. Vou dar bandão. Quer ver? Vou falar que vou chamar o Buiu. O cara vai devolver na hora desse controle. Ô. Ô, filha do Buiu. Bota aqui. Cadê ele, mano? Cadê ele? Ele pegou o controle de novo. Aqui na esquina. Corre. Cadê ele, mano? Ô, malandro. Devolve. Ô, malandro. Toma. Ô, malandro. Vou chamar o Buiu, hein? O Buiuu é meu pai. Sai fora, velho. Pogoi meu, tio. Pogoi meu. Sai fora, pogoi meu. Eu botei da favela, mano. Vou chamar o Buiu. Vou chamar o Buiu. O senhor traz sua boa, seu moleque. O senhor traz sua boa. Esse aqui é outro. Tá aqui. Eu senti o volume que agora deu. Sai fora. Sai fora, ô. Vai, mano. Sai fora, idiota. Você que é idiota. Não vou nem xingar porque vai que é doer isso. Sai louco, mano. Vamos embora de bicicleta aqui. Rebaixar naquele pique, já. RF. Acerera é só na vive longe. Quem tá, é nóis. Tomara que a Nathalie seja com a bicicleta dela aqui por perto, aqui na casa do maluco ali, de um gringo chamado Frank. É, mano. Tomara que ela esteja ali pra dar aquele diálogo com ela e falar que eu consegui, mano. Nossa, mano. Ela queria ver essa bicicleta rebaixada com o gol. Ele vai ficar pistola. Mas ficou das horas, velho. Eu se fosse pegar, eu dava um rolê na bicicleta, tirava onda. Nossa, mano. Você é louco. Poxa, será que aqui é a rua? Eu não lembro de rua agora. Acho que é aqui. Eu não lembro mais, meu Deus. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Ah, mulher. Só quero ouvir. Só quero ouvir. Nossa, eu vou. Caramba, tá correndo demais a bicicleta, hein? Nossa. Tá demais. Alô? Tô no Bluetooth. Quem é? Fala, Nathalie. Salve. Salve, mano. Ih, conseguiu distrair ele aí? Tô chegando. Consegui, mano. Eu tô colhendo aí. Eu tive que só pegar um bobinado na minha casa. Chama ele pra vir pra fora da casa, tá ligado? Tô aqui na frente da casa. Tô aqui na frente da casa. Eu tô atrás de você. Olha pra trás. Ah, eu desci, doido. Ai, caramba. Onde que ela tá atrás de mim, velho? Sai fora, doido. Ah, que susto, velho. Salve. Caramba, velho. Aí, vem ver o que a gente fez com a sua bicicleta. Vamos jogar um golpe, garoto. Não, tô de boa. Ó, eu tenho uma surpresa pra você. Não consegui o jogo que você queria. Deve, taco aqui. Não consegui o jogo que você queria, mas olha lá atrás. Olha lá na garagem. Dá um taco pra mim, não. Dá um taco. Ô, meu Deus do céu. Ué, o que que é? Gostou? Gostou do quê? Por que a sua voz tá mais grossa? Cadê minha bicicleta? Essa daí, já. Não, não é, não. Surpresa, rebaixei essa bicicleta lá na favela. Ah, surpresa. Presente de Natal adiantado, ó. Gorrinha do Papai Noel. E é novo. O que que foi, irmão? Gostou, irmão? Respirou fundo aí. Gostou, gostou? Dorei. Ai, caramba, ai. Ai, caramba, coi, velho. Eu adorei. Dorei aqui. Dorei aqui. Meu Deus do céu. Você mesmo, você mesmo. Meu Deus do céu. Eu não fiz nada não. Você também tá. Dorei aqui. Meu Deus, vai matar a menina, louco. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui. Eu não fiz nada não, senhor doinho. Ainda bem. Ainda bem que aquele taco de golfe é de brinquedo, velho. De prático. Você vai matar nós a porrada. Ainda bem que aquele taco de golfe é de brinquedo, velho. Eu não fiz nada não, senhor. Tchau, tchau.